Música Oi amiguinhos, você já vira uma tomada? Sim, aquela que se coloca o dedo na bachaca? Pois é, nosso bicho de hoje tem um nariz igual a uma tomada, mas não dá choque não. Vive rancando. Mas se ficar com rabo, começa a bater nos dentes. Ele vem em flores florestas úmidas, cerrado e pantanal. O comilão adora comer principalmente folhas, raízes, milho e frutas. Mas ele está sumindo por causa da caixa do desmatamento. Ele tem um apelido que vocês já vão já saber, mas o verdadeiro nome dele é Tayassu Pecari. E ele é da família dos Tayassuades. Vem comigo conhecer o porco do Mato Queixado. Música Meu nome é Davi e eu vou falar com a Ternete Sinandra. Oi Ternete, tudo bem? Tudo bom, Davi? Ternete, eu conheço muito bem o outro porco. Mas qual é o nome desse porco que se chama Porco do Mato Queixado? O porco do Mato Queixado, ele recebe esse nome pela característica da boca dele e dos dentes. Que ele tem a tendência a trincar os dentes e bater os dentes, anunciando que ele está chegando. Como é a família dele? A família dele é bem grande. Chega de 100 a 200 porcos na floresta. E eles ficam todos juntos em bando. Dizem que ele é um grande mundo de floresta, o corpo ele semeia a terra. Como ele faz isso? Então, ele come frutas e ele, com essas frutas, tem sementes. Então, quando ele vai fazer as fezes dele, saem algumas sementes. E como ele tem a tendência a cavocar a terra, ele acaba plantando essas sementes. Então, ele faz a semeadura, na verdade, das novas áreas e florestas e plantas na natureza. Até quantos anos ele pode viver? Ah, ele pode viver entre 21 e 25 anos, Davi. Ele tem uma boa idade e pode viver até os 25 anos de idade. O que ele faz quando se sente que está em perigo? Ele, quando está em perigo, ele tem a tendência a fazer três coisas. Primeiro, ele irissa os pelos, ele levanta os pelos aqui das costas, do doce. Segundo, ele tem a tendência a bater os dentes. Lembra que eu falei que ele é o queixada, que ele bate os dentes? Então, ele bate os dentes. E terceiro, ele tem a tendência a cavar. Ele começa a cavar para mostrar que está chegando também. O que eu posso fazer para ajudar ele a não desaparecer? Então, Davi, para ele não desaparecer, a gente deve cuidar das florestas, porque é o habitat dele. E, além disso, tem a questão da caça predatória. As pessoas têm a tendência a caçar o queixada por causa da carne dele. Então, deve-se caçar, quando caçar, para se comer e não para se vender. Então, é essa a questão, a caça predatória e a perda de habitat. Assim, a gente vai fazer com que ele possa ter mais queixadas na floresta. Obrigado, Tênis, Fernando. Obrigada, Davi. Amiguinhos, devemos sempre cuidar de nossa floresta, para que o porco do mato continue a viver. Eu sou o Davi e fui a porta de Eu Sou o Bicho de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.